Bom dia! Começando o dia aqui em Milão. Agora a gente vai começar um dia diferentão, curtir o dia de Milão, pra depois ir pra Roma à noite. Então quero mostrar pra vocês mais da cidade, que a gente está encantado, o centro da cidade é lindo e vai ser muito legal. Confiram agora e siga com a gente. Estamos no Duomo, vamos entrar agora aqui no Duomo de Milão pra conhecer, fazer um passeio com áudio guia, conhecer a história, a gente vai subir lá pra conhecer Tudino. Tá muito frio, mas um frio super gostoso. Tô amando Milão. Me falaram que era uma cidade ok, mas é uma cidade bem legal, tô gostando muito. Olha só, aqui na frente do Duomo tem essas barraquinhas de vinho, ó, super barato, tem um monte de comidinha, a gente tá aqui escolhendo vinho, ó, acho que a gente vai nesse Bonarda. Eu amo Rosé, mas acho que a gente vai ficar com o Tinto, enquanto o pessoal tá lá na fila. Agora a gente vai comer o arantino, vamos pegar dois de procuto e dois de ragu pra experimentar. É um bolinho de risoto, é isso? É. É um bolinho que parece que é de risoto, eu nunca comi, fritinho. Parece uma coxinha, uma bolinha de carne. Ah, e tem as coisonas também, o que é isso? A focaccia? Ah, é. Será que eu quero um desse? Não, vamos primeiro no arantino. Primeiro no arantino? Tá bom. Ai, eu quero beber alguma coisa gostosa. Oh, thank you. Obrigado. Obrigada. Esse é o arantino. Então, ó, é um bolinho, frito, dentro, arroz, não é com procuto, e tu tá com ragu. Hum, é muito bom. Isso é muito bom. Uma empanadinha frita, não tem como errar, né? E dentro, o arroz de risoto. E aí, Otávio, como está na fila? Estamos na fila certa agora, porque a gente ficou uns 40 minutos na fila errada. Ou seja, confiram o seu ticket antes de entrar na fila do Duomo. Confiram, confiram. Tem três entradas, pelo que nós vimos, né? Tem elevador, a Fast Track, e essa normal, que tá indo bem mais rápido que a Fast Track, se tiver de passagem. E agora, me conta sobre essa coisa que você tá aqui. É um vinho de 4 euros que, sinceramente, não sei qualificado. Tá esquentando um pouquinho, né? É bom? É médio. Aqui a fila lateral, pra entrar no Duomo. Aqui tem a Lígia tomando um vinho, na garrafa, no bico. É bom esse vinho? É... não. Mas é vinho, né? É vinho. A gente nunca desperdiça, né? É. Olha essa vinada. É bom, é vinho. Vinho é bom. Estamos subindo. O negócio cansa. Tem que subir bastante. Vem preparado. A gente quis evitar o elevador, economizar. Vai. Cansa, né? Olha o Tata inteiro aí. Pula pirata. Não. Isso é sacanagem. Pula, Renata. Não. Nada de pula aqui. Chegamos no terrácio do Duomo. Nós optamos subir primeiro, porque, depois de tanta fila, a gente não sabe se vai conseguir entrar dentro do Duomo. Então, a gente optou por vir aqui pra cima, pra ver a vista da cidade, curtir a paisagem, curtir esse lugar tão diferente. Eu recomendo que vocês verifiquem a fila antes. A gente errou feio e a gente ficou mais de uma hora na fila à toa. Mas tá tudo bem. A gente vai curtir agora. Eu vou te falar. Que lugar lindo. Me surpreendeu. Quando você vier, já pega a fila. Sobe. Sobe de escada mesmo, que é mais barato. Curte aqui em cima. E depois você entra lá no Duomo. Acho que a gente não vai conseguir entrar, porque o nosso trem é já já. Mas, gente. Só esse lugar aqui em cima já tá valendo a pena. Bora fotografar, que eu tô apaixonada por tudo isso. Hoje. É o menos. Todo dia da noite. Você tem que levar de seu fim a dia. É o último vídeo vídeo para mim. Eu preciso ser uma chinesa. É o vídeo hoje. É smolete. Éработinha ou de lata? 試ou. Solita. Alguma deseração do Brasil. Olá Brasil. Olá Brasil! Olá! riinho. Cerveja na Europa não é gelada Saúde Na Bira Todo mundo bebendo e você não? Eu não bebo, eu sou uma pessoa muito não alcoólica O que é isso que você está olhando? Sapatos Não, fala de verdade Casacos Gente, é uma loja de bike dobrável Irada Demais Olha isso Olha a cozinha que louca Cozinha, olha que chique É para tirar uma foto A gente tem que agachar para a Lígia entrar Vai Lígia, um, dois, três e Aê, todo mundo sendo filmado Faz a foto, faz a foto, é do lado Eu sei que sou pega Agora você está vendo que é filme, né? Sim, agora eu estou Milano, você gostou? Gostei Gostei muito de Milano O que mais você quer falar? Só faltou comer um veal à milanesa Um o que? Um veal à milanesa Um veal? Esse é da hora Ah, eu tinha 50 então, né? Olá, chegamos aqui agora na estação de trem A gente veio comer e para nossa surpresa tem um lugar muito fofo E é muito louco porque ninguém fala inglês Aí a gente tentou pedir, veio coisa errada Mas o lugar é muito fofo Dá uma olhada Tá bom aí? Está comendo uma costelinha Vou mostrar, eu peguei uma saladinha Caprese Nossa, está com uma cara muito boa Caprese com prosciutto e um pãozinho Tá comendo uma ribs Que já está quase acabando até Está super animado Li, o rei Quer provar um? O que é isso? Está tentando Nossa, o que é um? Olha o peixe também Um alit fritinho Vou provar Olha que graça Onde pega a água para tomar Então tem um copinho, ó Você vem aqui na torneirinha Olha que gracinha E aí pega aqui e toma a água aqui Free Graças Oi, estamos agora no trem, né? Está super silêncio aqui Mas eu vou contar um pouquinho para vocês Então a gente pegou o Ítalo A gente saiu agora de Milão E de Milão a gente está indo para Roma Gente, o trem assim é super pontual Tem que ser super certinho Senão o negócio não rola Esse daqui é o Ítalo O Ítalo é o melhor treino aqui da Itália Sempre quando você tiver opção para viajar de trem Vai de Ítalo que é melhor Essa seria uma segunda classe E é ótima Ó, esse daqui, ó Ítalo treino Então as nossas malas, tá vendo? Elas vêm aqui em cima Então tem que tomar cuidado com a quantidade de mala que você tem O que você vai carregar Senão não vai caber Ó, a minha está aqui na nossa cabeça Então coube direitinho As nossas malas são grandes Mas deu certo Então, ó O conforto é ótimo Não tem nem o que reclamar Eles têm uma lanchonetezinha Um serviço de bordo Eu peguei uma meia garrafa de vinho E essa cerveja Que o Tata adora E os dois saíram 6 euros, tá? Aí tem a comidinha aqui também Se quiser comer São uns lanches simples Mas tem de tudo Então, carregador também tem aqui Fica tranquilo Agora, quanto ao preço Saiu 139,80 euros para os dois A segunda classe Que é essa confort Então saiu 323 reais por pessoa Gente, vale super a pena Porque é muito confortável Super tranquilo E o tempo que leva de Roma Até Milão 3 horas Então uma viagem super tranquila Eu recomendo Muito mais fácil do que pegar avião A gente tá amando esse hotel É muito diferentão Tem várias passagens E é muito, muito diferente A gente tá noção nova Muito Levez Olha isso Nossa, tá frio lá fora, hein Caracas Eu amei a localização desse hotel Gente, a gente tá perto de tudo Do lado do Pantheon A gente andou um pouquinho agora Chegou aqui na Piazza Navona E a gente tá procurando um restaurante Pelo visto, esse daqui tá aberto Bem bonitinho Vamos entrar Que fome E muita coisa já tá fechada Esse horário aqui em Roma É isso É isso É isso É isso Ele é menos frutado do que o de ontem Sinto nota de carvalho É Excelente uva chilena, viu? Achamos uma pizzeria aqui Deliciosa Marguerita São quase 11 da noite São 11 da noite Mais de 11 da noite Em Roma, né? Não é assim Não é igual São Paulo Tem restaurante a hora que você quiser Mas a cara tá muito boa E as pizzas tão lindas Vou mostrar pra vocês Eu peguei também uma brusqueta Com burrata e bacon E muito vinha, claro Porque a gente merece Ó, a pizza italiana Sempre assim Ela tem menos tudo Menos queijo Menos molho Menos tudo mais massa Que a gente ama Peguei também essa brusquetinha Com burrata e bacon Ali que pegou a pizza diferente Uma diabolo Muito boa Muito boa, mim Muito, muito, muito Vinhozinho Bom, eu escolhi É Você manja muito? Escolhi o restaurante Escolhi o hotel Vem na minha Roma, é tudo meu? É tudo meu Pisa onde eu piso Que você se consagra Hora da sobremesa Tem que ser tiramisu A gente combinou Que todos os restaurantes Que a gente for aqui em Roma A gente tem que comer Um tiramisu Que é a nossa sobremesa Favorita aqui na Itália Ó, esse tá bem bonito Bora provar E ali é expert em tiramisu Olha, esse tiramisu Tá especialmente delicioso Vamos ver quem entende de tiramisu Essa menina aqui Ela tem essa carinha de boba Mas faz um tiramisu Que eu vou te falar Sensacional Meu, coitadinho Não, mas fala O que você achou desse aí? Conta pra gente Eu achei que a textura desse queijo Não tem igual E a questão é Se a bolacha também Não é bolacha champanhe É uma bolacha dura Ela não fica mole, né? Não Mas ela é dura Um squid Exatamente Tá bom, Renata? Muito Eu tô muito feliz Vinho, pizza, doce Vocês Roma Obrigada Coramão Chegamos agora Pra fazer a digestão Aqui na Fontana de Treve Olha a coisa mais linda E a senhora tá super vazia Eu amo andar por Roma À noite E quem quiser dica De viagem de Roma Deixa aqui Que eu vou amar ajudar E agora a gente vai descansar Porque amanhã promete A gente tem cada passeio maravilhoso E eu vou mostrar tudo pra vocês Um beijo Amo vocês Até amanhã Tchau, tchau